O Quebrando a Rotina está passando por Lumiar, na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. A 700 metros de altitude, Lumiar é o mais charmoso distrito de Nova Friburgo. O astral da vila permanece na pracinha que tem um lago no centro e nas suas ruas calçadas em pedra. Música O destino é perfeito para quem busca interagir com a natureza ali formada por cachoeiras, rios, corredeiras e mata atlântica. Música Música No quesito serviços, há pousadas e restaurantes para todos os estilos, de bem simples a bastante aconchegantes. Música Música Esse vídeo sobre o centro de Lumiar vai ficando por aqui, mas não acabou. Se inscreva em nosso canal e acompanhe os próximos vídeos que vamos postar sobre os outros lugares que fomos conhecer na cidade. E claro, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e nos seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Música 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 Música